Nós estamos aqui no Mall of Berlin. Eu não sei se esse é o maior ou o segundo maior shopping da cidade. Parece que tem outro canal ainda. Nós saímos da praça da alimentação e tem tranquilamente uns 20 estabelecimentos. Desses 20, uns 19 tem comida vegetariana. Quer dizer, um só que eu não vi. Nós já vimos aí umas 70 lojas e esse é o lado que vai ser construído depois. E tem um anúncio de que tem mais 80 lojas.